Música O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Dois homens armados em um veículo Citroën C3 Aircross Marrom abordaram o motorista de um furgão de transporte de cigarro na manhã desta terça-feira na BR-116, próximo ao acesso a Raia Pires. Os indivíduos conseguiram levar a carga de cigarros após levar o veículo para um acesso próximo à rodovia. Eles mantiveram o motorista refém e arrombaram o veículo. Em seguida, passaram a carga para o outro veículo. A polícia foi acionada e efetuou buscas. As informações são de que a placa do veículo que participou do roubo seja IW-0057 e possivelmente seja clonada. Música